Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber pra declarar então seus rendimentos aí do seu canal do YouTube, ou seja, o AdSense pago pelo Google na sua declaração de renda da forma correta. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui no canal porque quando eu estava pesquisando sobre o assunto, quando eu precisei fazer esse tipo de declaração, eu encontrei muitas informações aí diferentes sobre o assunto. Então agora que eu me especializei, claro, eu vou compartilhar essas informações com vocês por aqui. Eu já vou logo avisando que esse vídeo ficou bem completo, é uma verdadeira aula aí sobre como declarar os seus rendimentos com o AdSense do Google na sua declaração de renda. Então se você monetizou o seu canal do YouTube há pouco tempo e já está começando a faturar aí como pessoa física, me acompanhe até o final porque eu tenho certeza que nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas aí sobre como declarar esse tipo de rendimento. Então primeiramente nós vamos ver como converter os valores recebidos em moeda estrangeira, no caso o dólar, para reais. Em seguida nós vamos ver quando a pessoa física está obrigada a declarar os rendimentos em moeda estrangeira, porque são duas situações diferentes. A gente tem o Carnê-Leão, que é uma declaração mensal e a gente tem a declaração de imposto de renda que é feito no ano seguinte, que tem então relação com o total de rendimentos que você recebeu no ano anterior. E talvez aí você não esteja obrigado a declarar uma ou outra, é isso que a gente vai ver também. E por último eu vou te mostrar na prática como você vai declarar esses valores se você estiver obrigado lá no Carnê-Leão e também como lançar esses valores na declaração de imposto de renda anual. Beleza? Mas antes deixa eu me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então se você desenvolve alguma atividade aqui no digital e está precisando de orientação, não perde tempo, não fica quebrando a cabeça sozinho, procura logo aí a nossa ajuda. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo, é só me chamar lá no WhatsApp que com certeza aí eu vou conseguir te orientar. Aproveita também se esse assunto é do teu interesse, já deixa o like nesse vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai agregar demais aí para o seu negócio. Então vamos com o nosso conteúdo. Quando você recebe na sua conta então dinheiro referente ao AdSense do Google, você precisa imediatamente fazer uma série de procedimentos para garantir então que esse dinheiro que você recebeu seja declarado para a Receita Federal da forma correta. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é converter os valores que a gente recebeu para reais, utilizando lá uma regrinha estabelecida pela Receita Federal. Nesse momento eu tenho certeza que você vai estar se perguntando, mas Pedro, se eu já recebi em reais na minha conta, o que eu preciso converter? Por mais que algumas pessoas aqui na internet digam que você deve declarar esse valor que você recebe já em reais na sua conta aqui no Brasil, conforme a orientação da Receita Federal, o que você precisa fazer é pegar aquele valor em dólar que foi transferido lá da sua conta do AdSense e converter para reais, utilizando uma regra da Receita Federal, que eu vou mostrar para vocês na prática agora como é que faz. Dá uma olhada então na orientação da Receita Federal para a gente converter os valores que a gente recebe em moeda estrangeira então para que a gente consiga declarar aqui no Brasil. Essa orientação aqui eu peguei então lá do próprio portal da Receita, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram conferir, mas o que a Receita diz então sobre o assunto é basicamente o seguinte, os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, bem como o imposto pago, devem ser convertidos em dólares nos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos na data do recebimento. O que que essa primeira parte aqui nos diz? Que se eu recebo então, por exemplo, rendimentos em moeda que não seja o dólar, por exemplo, recebi em euro ou recebi em pesos, primeiramente o que eu tenho que fazer é converter esses valores para dólar, certo? E depois eu vou converter para reais, conforme diz aqui em seguida. Em reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para compra pelo Banco Central do Brasil, e agora vem o que nos interessa, para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento do rendimento. Então agora a gente vai fazer uma simulação na prática, eu vou trazer para vocês dois cálculos reais aqui de um cliente do escritório, então que tem recebimentos lá de AdSense. Então agora vocês estão vendo aí na tela o extrato então de março do AdSense desse nosso cliente, vocês podem conferir então que no mês de março ele teve um saque lá da plataforma de 126 dólares e 64 centos. Então o que que a gente vai fazer? Eu já vou colocar aqui então no layout que eu preparei para vocês, mais esse recebimento em dólares, tá? 164, 126, aliás, com 64, certo? A data do recebimento, o que importa para a gente é o mês que esse valor caiu na nossa conta. Presta muita atenção, não importa o valor que caiu na nossa conta, mas sim o mês do recebimento, porque a gente tem que usar aquela regrinha, tá? Que a gente vai pegar o valor da cotação do mês anterior. Então como a gente não sabe nesse momento apenas olhando esse extrato aqui da conta do AdSense, a gente vai considerar que esse valor caiu na conta do cliente dentro do mês de março ainda, certo? Então eu vou colocar aqui março de 2021, tá? Lembrando que a gente está fazendo esse cálculo aqui para fazer o carnê leão referente 2021 desse cliente, que até o momento ele não tinha apresentado, certo? Então a gente vai ver se ele precisava ter feito ou não essa declaração do carnê leão e apurado o imposto de renda lá na época, certo? Agora então, utilizando ali a regrinha estabelecida pela Receita Federal, a gente vai ver qual a data que eu tenho que considerar da cotação para fazer a conversão depois lá no Banco Central. Então até eu já vou abrir o calendário aqui para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou voltar então ao mês de março de 2021 e considerando então que esse rendimento foi recebido ainda na conta, tá? No mês de março, a gente vai ver o que diz a nossa regra. A gente tem que considerar então para fins de conversão para reais o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento do rendimento. Então eu já venho para o mês anterior ao recebimento do rendimento, que vai ser fevereiro de 2021 e eu tenho que ver agora qual o último dia útil da primeira quinzena. A primeira quinzena então vai até o dia 15 e nesse caso o dia 15, que é o último dia dessa quinzena, é um dia útil. Então eu posso considerar o dia 15, tá? Como data aí da cotação para fazer essa conversão. Caso esse dia 15 aqui ele tivesse caído num sábado, num domingo ou num feriado, eu teria que retroagir até o último dia útil, certo? Agora a gente vai ver então qual o procedimento lá no portal do Banco Central para fazer essa conversão agora para a gente descobrir em reais qual o valor que a gente precisa considerar para fazer as nossas declarações aqui no Brasil, certo? Então eu já vou colocar aqui a data da cotação para a gente acompanhar essas anotações aqui. Dia 15 de fevereiro de 2021, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer na prática essa conversão lá no portal do Banco Central. Então agora eu estou aqui no portal do Banco Central utilizando a ferramenta então que é o conversor de moedas e a gente vai ver então quanto que a gente precisa considerar em reais referente àquele valor lá que a gente retirou da conta do AdSense, beleza? Então aqui no valor eu já coloquei então o nosso rendimento em dólar, 126,64, eu já selecionei a opção aqui dólar dos Estados Unidos, então eu estou convertendo de dólar para reais, já deixei tudo ajustadinho aqui também e já coloquei a data da cotação que é o dia 15 de fevereiro de 2021 conforme a gente encontrou ali juntos, beleza? Olha só o que acontece quando eu vou colocar aqui para atualizar então. Automaticamente, apesar de eu ter colocado aqui o dia 15 de fevereiro de 2021, que foi aquela data que a gente encontrou olhando o calendário, acontece que esse dia 15 lá de fevereiro era feriado, ou seja, era carnaval pelo que eu pesquisei aqui, então a própria ferramenta aqui de conversão do Banco Central, ela já puxa ao último dia útil então anterior àquela data que a gente colocou aqui no sistema. Então, como aquela data não foi válida, automaticamente o sistema já buscou o último dia útil então da primeira quinzena, que ficou para o dia 12 de fevereiro de 2021. E aqui embaixo a gente tem o resultado da conversão, a gente também pode conferir aqui quanto que estava considerada a cotação do dólar para aquele dia, ou seja, 5,3809. Então, se eu recebi R$126,64 lá em março de 2021, eu preciso considerar aqui no Brasil, para fins de declaração de renda, para fins de apresentação, então para a Receita Federal, R$681,44, certo? Independentemente do valor que eu recebi na minha conta aqui no Brasil, depois de descontados taxas aí de quem fez a intermediação dessa transferência internacional, eu preciso considerar R$681,44, certo? Essa é a forma correta então de converter esses valores recebidos em moeda estrangeira para reais, fazendo essa regrinha aqui. Voltando aqui para nossas anotações, então, eu já preenchi aqui o valor em reais do exemplo 1, então a gente precisa considerar lá, referente àqueles rendimentos de março, tá? R$681,44. Agora eu vou trazer na tela aqui para vocês um rendimento então dessa mesma pessoa com AdSense também, lá do mês de fevereiro de 2021, tá? Conforme vocês estão vendo na tela, nesse mês então foi transferido lá da conta do AdSense para a conta dele, R$950,69, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa agora, eu não vou mostrar para vocês para não ficar repetitivo aqui no vídeo, então eu já fiz aquele mesmo processo de conversão lá na ferramenta do Banco Central e o valor que eu encontrei então em reais, referente a esse valor aí em dólares, ou seja, de R$950,69, foi de R$5.152,07, tá? Então esse valor que ele recebeu em dólares lá em dezembro, ele vai precisar declarar aqui no Brasil para fins de imposto de renda, R$5.152,07. Então agora eu vou fazer algumas considerações para ver o que essa pessoa estaria obrigada a declarar então para fins de imposto de renda, considerando esses dois rendimentos que ele teve em meses distintos, tá? Com rendimentos aí do seu AdSense. A primeira coisa que a gente precisa considerar então é o carnê leão mensal, ou seja, aqui embaixo até trouxe algumas informações para vocês, como que funciona a Receita Federal, ela tem uma tabela progressiva do imposto de renda que diz o seguinte, quando eu faturar no mês, né, se a soma de todos os meus rendimentos tributáveis no mês, ela ficar em até R$1.903,98, eu não preciso então apurar o imposto de renda mensal, certo? A partir de R$1.903,98 eu já vou ter incidência de imposto de renda então sobre esses rendimentos e é lá no carnê leão que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na prática como que a gente faz o lançamento e a apuração desse imposto que eu devo calcular esse imposto de renda para fazer o pagamento mensal, beleza? Lembrando que o imposto de renda então mensal, ou seja, esses lançamentos lá no carnê leão, que é uma ferramenta da Receita, ele não se confunde com o imposto de renda anual, que tem outra regra, certo? Então só para recapitular, se a gente receber no mês então, depois de fazer essa conversão de dólares para reais, se a gente receber mais de R$1.903,98, é obrigatório então que você preencha o carnê leão e faça a apuração desses valores então de imposto de renda que precisam ser pagos até o final do mês seguinte, beleza? Então é mais ou menos isso que eu falei para vocês que está lá na instrução, na orientação do carnê leão da Receita Federal. Também vou deixar o link dessa orientação na descrição do vídeo caso vocês queiram conferir, certo? Então a primeira consideração então nesse exemplo 1 aqui que a gente fez, que a gente precisou considerar R$681,44, nesse mês aqui essa pessoa não precisa fazer nenhum tipo de declaração e não precisa pagar imposto porque esse valor aqui ele não ultrapassou então o limite de R$1.903,98, certo? Então não precisa fazer nada referente a esse mês aqui. Já no segundo mês, então como ele recebeu um valor um pouco maior de adicência, ou seja, um valor até bem considerável, quando a gente fez lá a conversão do valor que ele recebeu em dólares para reais, a gente achou então o valor de R$5.152,07. Nesse caso, conforme a orientação da Receita, já que ele recebeu mais de R$1.903,98, obrigatoriamente ele precisa preencher o carnê leão referente a esses rendimentos para ver quanto de imposto de renda ele precisa pagar até o último dia lá do mês seguinte, beleza? É isso que eu vou mostrar para vocês agora na prática, como fazer esses lançamentos lá no carnê leão e como apurar o imposto de renda devido nesse segundo caso aqui que o rendimento ele ultrapassou o limite mensal, beleza? Então agora eu estou aqui no portal da Receita Federal, vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo caso vocês queiram acessar e eu vou fazer o login utilizando aqui a minha senha do GOVBR, certo? Fiz o login então, já estou na área restrita aqui do portal da Receita Federal e agora eu vou entrar então aqui nessa opção declarações e demonstrativos, tá? Agora a gente vai ver então que tem aqui uma opção acessar carnê leão. Acessando aqui então o carnê leão eu já vou clicar nessa parte aqui no meluzinho lateral de rendimentos, tá? Quando eu clicar aqui já vai aparecer esse quadro aqui para vocês vocês vão colocar aqui em trabalho não assalariado vão selecionar a ocupação aí que condiz com o que vocês fazem aí no dia a dia de vocês, tá? Fica aqui também trabalho não assalariado e na data do recebimento vocês vão utilizar a data que realmente o dinheiro caiu na conta de vocês, certo? Aqui nessa parte recebido de a gente vai marcar aqui então a opção exterior no histórico vocês podem colocar alguma coisa parecida com recebimento AdSense referente a dezembro de 2021 e aqui no valor então a gente vai colocar o valor em reais após a conversão, tá? Conforme a gente encontrou lá fazendo aquele cálculo lá no portal do Banco Central. Então a gente vai colocar aqui referente a dezembro que eu calculei 5.152,07 eu vou apertar aqui agora em incluir rendimento, tá? O sistema já vai dar uma opção aqui se vocês querem continuar incluindo mas a gente vai retornar e eu vou vir agora então aqui o rendimento já apareceu aqui só fazendo então uma observação muito importante, tá? Vocês devem lançar aqui no Carnê Leão todos aqueles outros rendimentos que eventualmente vocês tenham também além do AdSense, certo? Então vocês precisam ter essa noção de que outros rendimentos eles vão contar para esse fim aqui de declaração do Carnê Leão então mesmo que somente o AdSense de vocês depois lá de fazer a conversão não tenha alcançado aquele valor mínimo se vocês tiverem outro rendimento como por exemplo o recebimento de um aluguel aí de um imóvel que vocês têm alugado vocês precisam somar esses dois rendimentos e daí sim ver se ultrapassou ou não aquele limite lá de isenção da primeira faixa do imposto de renda se somados os dois rendimentos ultrapassar aquele valor vocês precisam vir aqui no Carnê Leão informar esses dois rendimentos para calcular o imposto de renda aqui nesse caso considerando que essa pessoa ela só tem o AdSense como rendimento esse rendimento com AdSense ele já ultrapassou o valor então a gente vai considerar somente ele para ver quanto que a gente precisaria pagar de imposto de renda então depois de lançado a gente vai vir aqui no menu de novo a gente vai apertar em demonstrativo aonde o sistema ele já vai trazer para a gente então um consolidado aí de tudo que a gente lançou até o momento e também o valor do imposto de renda que a gente precisa pagar refrente aquele mês então vocês podem ver aqui na coluna de dezembro está aqui o valor que eu lancei 5.152,07 e bem aqui no final então já está aparecendo aqui um valor em vermelhinho que está aqui na linha do saldo a pagar então a gente tem ali 547,45 significa que esse é o valor então que eu preciso recolher de imposto de renda para fazer então a impressão dessa guia basta apertar aqui embaixo nessa impressorinha que automaticamente já vai aparecer aí para vocês o DARF que é o documento de arrecadação da Receita Federal para os tributos federais então vocês já vão ver que o vencimento desse DARF ele já vai estar aí para o último dia então do mês subsequente ou seja esse valor de dezembro aqui referente aos meus rendimentos com adicência de dezembro ele vai vencer lá em janeiro certo? então vocês precisam estar fazendo o pagamento desse valor aqui referente a esse rendimento certo? muito importante lembrar também que além dos rendimentos que a gente viu como lançar aqui agora no Carnê Leão vão existir aí alguns valores que vocês vão poder lançar como despesas dedutíveis desse imposto a gente está falando aí com a contribuição do NSS porque vocês como autônomos ou seja vocês como trabalhando então no mercado digital ou seja vocês como youtuber recebem rendimentos aí com AdSense vocês precisam fazer o recolhimento do NSS de vocês como autônomo tá? então é esse valor que vocês vão recolher de NSS todos os meses ele pode vir e ser lançado aqui está em pagamentos eu não vou entrar em detalhes desse vídeo tá? mas vocês podem estar lançando esse valor de NSS aqui em pagamentos para estar reduzindo esse valor de imposto de renda que vocês precisam pagar referente a esses rendimentos da mesma forma se vocês possuem aí outras despesas que são essenciais para que vocês gerem essa receita como a gente está falando aqui de AdSense tá? eu diria que alguma despesa então para utilizar de exemplo despesas essenciais para que a gente receba o AdSense eu poderia considerar então por exemplo a internet que eu pago os equipamentos aí para fazer a gravação dos meus vídeos então esses equipamentos eu também posso lançar aqui como despesas dedutíveis tá? e também para finalizar mais um exemplo se eu tenho algum tipo de de plano aí de assinatura por exemplo de algum software que eu utilizo também serve como despesa dedutível que eu posso lançar para reduzir esse imposto que eu preciso pagar certo? e conforme eu falei lá no início do vídeo então agora a gente vai ver sobre a obrigatoriedade de declarar esses valores com AdSense então na declaração de renda anual beleza? então depois da gente conversar sobre quando a gente precisa ou não fazer lá os lançamentos no Carnê Leão a gente vai ver agora quando que a gente está obrigado a fazer a declaração de renda anual porque dependendo aí dos valores pode ser que somente a gente tenha que fazer o pagamento do imposto de renda mensal e chegando no final do ano talvez a gente não tenha aí ultrapassado o limite que torna obrigatório então a gente fazer a declaração de renda anual tá? então o que a gente precisa observar aqui então eu trouxe direto da fonte aqui para vocês então da instrução normativa aqui 2065 agora de 2022 ou seja que traz as regras então da apresentação da declaração de renda agora desse ano de 2022 com base nos rendimentos de 2021 então o que a gente precisa ficar atento tá? é essa regra aqui a pessoa então ela fica obrigada a transmitir a declaração de renda anual se ela recebeu no ano anterior ou seja em 2021 mais do que 28.559 com 70 tá? isso a gente tá falando de rendimentos tributáveis tá? então todos esses valores que a gente recebeu com AdSense eles são rendimentos tributáveis tá? então pra gente ver se a gente precisa agora então entregar a declaração de renda 2022 a gente vai somar todos aqueles valores depois da conversão e ver então se a gente ultrapassou esse limite de 28.559 com 70 caso não tenha ultrapassado esse valor no ano a gente não precisa não está obrigado a fazer a declaração de renda anual tá? muita gente fala pela internet que se você recebeu qualquer valor né do exterior está obrigada a fazer a declaração de renda mas a verdade é que aqui nessa nesse regulamento aqui do imposto de renda também vou deixar o link pra vocês quiserem conferir aí na íntegra em nenhum momento a Receita Federal obriga a pessoa simplesmente pelo fato de ter recebido qualquer valor em moeda estrangeira a apresentar a declaração mas sim só vai ser obrigado se você se enquadrar nessa regra aqui ter recebido então mais de 28.559 com 70 então pode acontecer que em determinado mês você recebeu mais lá tipo 2 mil reais tenha que fazer o carnê leão porém no somatório do ano você não tem ultrapassado esse limite da regra então que obriga você fazer a declaração anual você precise fazer algum mês lá o carnê leão pagar o imposto de renda mensal porém não seja obrigado a transmitir a declaração de renda depois no ano seguinte então é isso que pode acontecer certo? e pra gente finalizar então esse vídeo com chave de ouro eu vou mostrar pra vocês agora aqui dentro do programa do imposto de renda como que a gente vai lançar esses valores mês a mês tá? pra informar caso vocês tenham ultrapassado aí 28.559 com 70 como que a gente faz então pra declarar esses valores tá? na declaração de renda anual então aqui eu abri a minha declaração aqui no menu rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física barra exterior então é aqui que a gente vai fazer a gente vai selecionar aqui outras informações e já vai abrir esse quadro aqui tá? vocês vão preencher então aqui nessa parte aqui ó de rendimentos então mês a mês vocês vão colocar o total de rendimentos que vocês tiveram no exterior tá? então aqui vocês vão colocar aquele valor após a conversão lá que a gente viu na prática como fazer converter o valor então por exemplo que foi recebido em janeiro coloca aqui nessa abinha aqui do exterior aqui no mês de janeiro beleza? e também vocês vão colocar aqui no final vocês podem ver que tem aqui o carnê leão DARF pago código 0190 vocês vão informar também os valores que vocês pagaram tá? referente aquela apuração que a gente fez lá no carnê leão é porque o sistema ele não some de novo tá? ele não apure novamente o imposto de renda referente a esses valores que vocês estão lançando aqui então vocês lançam o rendimento e já lançam também o valor que já foi pago anteriormente lá pelo carnê leão para o sistema não calcular de novo esse imposto de renda certo? muito importante também e vocês vão colocar aqui no campo previdência oficial aqueles valores lá pagos de INSS que eu falei que vocês poderiam lançar lá no carnê leão certo? e da mesma forma se vocês tiveram aí alguma despesa que pode ser utilizada para abater esse imposto também vocês vão lançar aqui no livro caixa certo? então essa declaração de renda anual ela é um resumo ou seja uma consolidação de todas aquelas declarações mensais que vocês fizeram lá no carnê leão certo? mas também caso vocês não tenham feito algum mês o carnê leão mensal por exemplo aquele mês de março que a gente calculou e ficou abaixo do que era obrigatório para a gente ter que fazer o carnê leão nesse caso se vocês estiverem obrigados a fazer a declaração de renda anual vocês vão ter que trazer aqui para a declaração esses valores também mesmo que não ultrapassou lá o limite mensal certo? então por exemplo se depois da conversão vamos supor no mês de janeiro de 2021 tenha dado lá 500 reais mesmo que não tenha feito o carnê leão vocês vão colocar aqui em janeiro esses 500 reais tem que transportar para cá caso vocês forem entregar a declaração de renda anual espero que eu tenha conseguido esclarecer então as dúvidas de vocês nesse vídeo sobre como declarar da maneira correta então esses rendimentos com a licença aí do canal de vocês qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários porque eu respondo todas as perguntas feitas por aqui e por acaso se quiser um atendimento mais personalizado pode me chamar no ats como eu disse lá no início do descrição do vídeo então é só pegar lá meu número me adicionar que com certeza eu vou conseguir te ajudar certo vou deixar ainda mais duas indicações aqui de vídeos então sobre imposto de renda que eu tenho certeza que também vai complementar o entendimento de vocês aí sobre o assunto se gostou desse vídeo não esquece de curtir segue a gente aqui no canal e gente se vê aí no